Eu me chamo Mário, eu venho de Toledo e represento a região Oeste, em nome da CUPA, Central Única das Fabelas. Eu sou a CUPA, sou Jéfta São Lima, eu estou aqui em secretário nacional de Olimpíada. Sou militante do movimento sedativo de Maré. Nossa responsabilidade vem se alinhando junto com essas políticas porque vários assuntos são pertinentes aos nossos jovens hoje, como a menoridade penal, assuntos de discussão sobre a cultura, a arte e o lazer e a formação contínua desses jovens. Eu nunca vou ler uma juventude tão engajada como a gente está vendo agora, a fim de ir para a luta, discutir pautas, não é mais as mesmas coisas. Agora a juventude quer a voz da favela, eles querem que a periferia esteja junto, não é só o movimento estudantil mais, eles me deixam muito felizes e saber que a gente está com uma juventude ativa dessa maneira. Daí Zeca, parabéns pelo evento, valeu muita felicidade. É um evento produtivo onde reuniu todos os jovens do Noroeste, do Paraná, da região de Cascavel, Toledo, que vieram aqui voltar as políticas públicas de juventude, lá a realidade do município, o que eles vivem, o que afringe os bons resultados também do governo federal. Zeca, parabéns. ...que no interior do estado do Paraná, agradecer o convite ao nosso grande deputado federal, Zeca de Seu, que está valorizando a juventude, valorizando as políticas públicas para os jovens do estado do Paraná e do Brasil, e esse encontro serve muito para isso, serve para que a gente possa discutir um pouco a opinião dos jovens sobre o país, envolver na política, ouvir os anseios da juventude do Paraná, sobre o que é que precisa, de fato, melhorar no estado, na área da cultura, na área da educação, na área do lazer, na área do esporte, em todas as áreas que envolvem a juventude do estado do Paraná e a juventude brasileira. Então, parabenizar por esse encontro, dizer que é muito importante a gente, de fato, construir cada vez mais políticas para a juventude e o mandato que o companheiro Zeca de Seu vem fortalecer esse trabalho. E vamos juntos nessa hora. ... ... ... ... ...